Titia, deixou com a minha escama? Tava do lado, saindo. Eu não é que peguei. É, se podia, eu não sei. Mas tem duas aqui faltam, tem? Pode pegar. Gostou? Tem gosto pra tia. Uma jacatia. Uma jacatia. Vai comer nas escaminhas, Jojo. Beleza. Aqui, olha, na boa, aqui, olha. Ele tem um preto. É. Tá gostoso? Uhum.